Lá vai! Oba! Ela jogou um batom e vem um batom de chocolate! Mãe, joga mais batom! Você quer mais batom, minha filha? Tá bom, vou jogar! Olha, um outro batom! Lá vai! Mamãe, você jogou foi um batom! Joga o batom de chocolate! Mas, minha filha, eu joguei foi um batom de chocolate! Vou jogar outro! Olha, é batom de chocolate! Achei um morango! É bom pra mim comer! Achei uma melancia! É bom pra mim comer! Achei um bombom! É bom pra você comer nada! É bom pra mim comer! Hum! Não deu!